Olá a todos que acompanham os estudos da Associação Médico-Espírita do Rio Grande do Sul, a Américas. Viemos aqui trazer uma rápida notícia. O programa Debatendo Joana de Ângeles, aprofundamentos na série psicológica, estará mudando o seu dia da semana. Ao invés de ocorrer nas terças-feiras, às 19h, vai voltar a ser postado nas sextas-feiras, como era de costume, também às 19h. O que facilitará, inclusive, a realização de lives, devido ao cronograma dos expositores, palestrantes. E era um horário que, tradicionalmente, nós ocupávamos já desde o final de 2019, neste programa. E desde 2018, com os cursos, então, sobre a série psicológica de Joana de Ângeles, que eram postados neste mesmo dia. Então, o próximo programa, que seria postado agora, dia 7 de junho de 2022, será postado no dia 10 de junho, sexta-feira, às 19h. E se essa data já passou para quem assiste o vídeo, vá lá conferir no nosso canal, da Associação Médico-Espírita do Rio Grande do Sul, esse canal de todos nós, aqui estudiosos do espiritismo e contribuidores também, que irá encontrar novos conteúdos, já dentro dessa nova fase do programa, debatendo Joana de Ângeles, com uma nova identidade visual, com novos assuntos, novos tipos de abordagem. Venha conferir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí